Oi, gente. Meu nome é Théo Prestes e eu sou editor da Veja Saúde. A gente está começando mais um episódio do podcast Detetives da Saúde. E o tema de hoje é daqueles cercados de tabu e desinformação. Eu, particularmente, acho curioso, como principalmente em uma pandemia, a gente acompanha contagens de mortos quase diariamente, mas ainda assim discute muito pouco o luto de quem ficou. Cada morte pode enlutar um número considerável de amigos e familiares. E o próprio cenário da crise do coronavírus desperta uma espécie de luto coletivo. Ainda assim, o sofrimento por essas perdas e o seu impacto ficam sendo empurrados para debaixo do tapete. Nesse episódio, a gente quer tirar o tapete da sala e falar sobre como é o luto em um momento de pandemia, onde os ritos fúnebres exigem adaptações, o contato físico fica para lá de limitado e por aí vai. E a gente convidou duas pessoas para lá de especiais para esse episódio. Eu vou começar apresentando a psicóloga Daniela Schett, do Comitê de Psicologia da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e ela também é coordenadora da Unidade de Psicologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Té. É um prazer estar aqui com você e com a Juliana. Bom, como a Daniela já antecipou, a gente está também com a presença da Juliana aberta. A Ju, além de ter passagem de destaque por rádios e emissoras de TV, tem um podcast que eu particularmente acho sensacional chamado Finitude. Ele faz parte de um consórcio de podcasts de jornalismo que se chama Rádio Guarda-Chuva. Bom, o Finitude fala justamente sobre o fim da vida, sobre diversos ângulos. E particularmente eu acho que o fato de a gente ver tanto tema interessante ali já mostra como a gente está pouco acostumado a falar de fim da vida, porque é muita novidade que a gente vê por ali. Bom, a Juliana, além de tudo, é formada em jornalismo pela Casper Líbero na mesma turma que eu. Faz um tempinho, hein, Ju? Seja bem-vinda. Foi ontem, Té. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui contigo e também com a Dani para bater esse papo. Perfeito. Mas, bom, vamos então já começar discutindo o que é o processo de luto. Depois a gente vai ter uma segunda parte para exatamente falar de como lidar com alguém em luto, principalmente durante a maior crise sanitária do século. E a gente termina falando um pouco sobre quando o luto é complicado. Então vamos lá. Bom, então vamos definir o que é luto. Daniela, a pergunta não podia ser mais simples do que isso, né? Como é que a gente define luto? Até porque eu já ouvi definição de que é rompimento de vínculo, de que é o preço do amor. Eu queria ver como que você vê isso. Então, Té, o luto, ele é um, assim, emocionalmente ele é um processo regulatório, ele é um processo saudável, ele é um processo natural. E aí, como você trouxe, ele é uma reação muito ampla que ocorre em função, de fato, da ruptura de um vínculo significativo, né? E isso acontece a partir de uma experiência de perda. Você trouxe aí no início, né, o luto por morte e o luto pela perda de uma pessoa é uma das possibilidades, mas a gente tem várias outras possibilidades de processos de luto, que podem acontecer por afastamento de situações conhecidas, por processos de adoecimento, por uma perda de um mundo conhecido, né, tal qual estamos vivendo, pela identificação de vários cenários, pelas nossas perdas de referência. mas eu acho que é uma reação emocional, mas ela não é só emocional, ela também vai afetar outras esferas da nossa vida. Ela afeta a nossa relação com o mundo, ele é um processo de transição psicossocial, onde a gente tem uma transformação muito potente na nossa relação com o mundo que a gente conhece, né? A gente fala que, de alguma forma, todas as, a partir de um momento de uma perda significativa e desse processo de elaboração de luto, cada um de nós vai viver experiências diferentes nas nossas relações sociais, nas nossas relações familiares. Muitas vezes isso afeta também a nossa experiência profissional. Então, o luto, ele vai atuando, vai trazendo repercussões em várias áreas aí da nossa vida. E, assim, você sabe, eu estava conversando, gente, com a Daniela antes de começar o episódio, uns tempos atrás, e eu achava particularmente que a gente ainda tinha aquela visão de o luto ter cinco fases, né? Aquela coisa, negação, raiva, negociação, depressão, aceitação. Fui descobrir que a coisa já está muito mais dinâmica do que isso, né, Daniela? Você puder contar um pouquinho pra gente isso? É, lógico, eu acho que as fases do luto, né, como você trouxe, nós conversamos um pouco, ela tem um papel fundamental. Acho que a gente tem muitos teóricos, muitas linhas psicológicas que foram trazendo contribuições nos estudos e entendimento para o enfrentamento do luto. Então, desde aspectos de compreensões religiosas, a psicanálise, as linhas comportamentais, as linhas existencialistas, todas trouxeram suas contribuições. A Elisabeth Kubler-Ross, que é uma pessoa que é inegável, né, a função que ela teve nessa descrição das tais fases, ao trabalhar proximamente ali na década de 50 com pacientes em uma fase terminal, então ela trouxe essa compreensão. Mas hoje, quando a gente fala desse processo de enfrentamento de luto, a gente vai trabalhar muito dentro de uma compreensão de modelo, que foi um modelo que tentou integrar várias compreensões de linhas diferentes para descrever um modelo de enfrentamento, e que é o modelo que a gente chama de modelo do processo dual do luto. E o que esse modelo conta pra gente? Ele fala que o inlutado, ele vai viver um movimento no enfrentamento do luto, que ele vai estar oscilando no movimento orientado para a perda, e oscilando e transitando entre momentos orientados para a perda e orientados para a restauração. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é natural que o inlutado experimente momentos de pesar, de intrusão de luto, desse processo de tristeza, da desorganização, e aí acho que a gente pode falar de várias expressões, né? De se perceber irritado, desfocado, numa montanha-russa emocional, com habilidade, com alteração do sono, alteração de rotina alimentar, impaciente, hora querendo falar com alguém, hora não querendo ver ninguém, e ficar fechado no seu casulo, né? Muitas vezes tendo dificuldade de aceitar apoio, né? Que a gente chama evitar tarefas que seriam de restauração, de conexão com vida, de construir outras relações, de trabalhar esse processo que eu nomeei anteriormente, dessa transformação e dessa construção de significados a partir de uma perda. Porque a referência de mudo vai mudando, né? A referência da relação afetiva com o mundo vai afetando. E aí a gente vai falar de momentos que ele vai viver tudo isso, mas que ele também vai conseguindo, a partir de um processo de enfrentamento natural, transitar para um momento orientado para restauração, que é de conseguir restabelecer alguma conexão com rotina, que muitas vezes é uma rotina que foi conhecida, mas que vai ter outro significado naquele momento. que ele consegue receber um apoio, que ele consegue estabelecer uma rotina, que às vezes o trabalho criativo vai estar difícil, mas a rotina burocrática ajuda a se organizar, né? Que consegue, de alguma forma, ter a experiência de... Ah, eu estou há duas semanas sem ir ao mercado, hoje eu fui ao mercado. Na hora que eu fui ao mercado, eu senti uma tristeza, porque eu fiquei com saudade, porque quando eu vim aqui, eu comprava aquela... Sei lá, aquela bolacha, aquela fruta, para a pessoa que eu perdi, né? Aquilo me traz uma experiência, eu quero voltar para casa, mas eu fui, eu saí, e de repente eu vou descobrir uma outra sensação que tem a ver com uma vida que eu estou construindo para mim, né? E com outras pessoas. Então, essa transição entre esses momentos e essa oscilação é o que a gente descreve nesse modelo de enfrentamento, que é uma compreensão que a gente tem mais atual, e um modo de entender essa adaptação à perda. Eu acho também que o luto, ele já é pesado por si só, né? Então, quando a gente não é gentil com a gente mesmo, ou com aquela outra pessoa que está enlutada, a gente torna tudo muito mais pesado. Quando você fica buscando na pessoa, se ela não está vivendo o luto de acordo com o que você acha que ela deveria, ela não está chorando o suficiente, ou está chorando demais. Nossa, acabou de perder a mãe e foi a um show. Cada um lida com o luto de um jeito diferente. Não significa que porque a pessoa foi a uma festa, ela não esteja sofrendo. Talvez ela até tenha ido à festa porque está sofrendo demais. Então, acho que quando a gente se percebe permitido a sentir e agir como está sendo naquela hora, não como a gente imaginou que seria no dia que a gente perdesse a mãe, ou como a gente imaginou que o nosso vizinho deveria, tudo fica menos pesado. O luto é sempre pesado, mas a gente, socialmente, por não estar alfabetizado nesse sentido, reforça um peso que não existe. Então, o luto nunca é uma coisa só. Isso que a Dani estava falando, de que o luto não é linear. A gente transita pelas fases, volta para a primeira. Quando chega na quinta, ele não acaba. Às vezes a gente se volta porque o luto, ele mora na ausência daquela pessoa que te era querida e que foi. Como ela vai te faltar? Para sempre? Você, para sempre, vai estar em luto. Um luto complicado? Um luto chorando todo dia? Não. Mas você sempre vai estar com aquela memória. E o luto, ele mora no vínculo. Muitas vezes a gente se pega julgando, nossa, mas por que ela estava chorando? Era só um cachorro. Mas qual era o vínculo? Qual era o significado daquele cachorro naquele contexto para aquela pessoa? Como é que é a rede dela? O que ela depositava no cachorro e o que o cachorro devolvia para ela? Então, o luto, ele fica muito mais pesado quando a gente fica criando regras, muitas vezes por falta de saber lidar mesmo, até para que a gente tenha o mínimo controle ou tenha a ilusão de que tenha algum controle. Então, de certa maneira, e isso que a Dani falou, muitas vezes a gente fica voltando para aquele sentimento, de alguma maneira é um jeito de voltar a se apegar naquela pessoa que te falta. Às vezes as pessoas relatam, Dani, de, ah, eu não queria esquecer, não queria superar, porque às vezes a sociedade tem essa demanda. Não, levanta a sacó de apoieira e dá a volta por cima. Isso é um desserviço brasileiro específico, assim, né? Porque bola para frente, cara, meu pai morreu. Bola para frente, o quê? Me deixa, sabe? Então, acho que tem muito isso, né? De sempre ter uma régua, a gente precisar ficar enquadrando as coisas em uma coisa só. E são muitas coisas, muitas possibilidades. E quando a gente é gentil e generoso consigo e com os outros, as coisas ficam bem menos difíceis. Ju, nossa, você trouxe de um jeito muito bacana algumas coisas. E acho que trazendo um pouco essa questão das regras, eu queria só complementar, porque eu acho que isso é, talvez isso seja uma das coisas mais cruéis com o imutado, né? Porque como se houvesse uma possibilidade de quem tem autorização de estar imutado, né? E acho que a gente tem fenômenos que, talvez a gente não aprofunde nessa, né? Mas fica uma coisa assim, de lutos que não são reconhecidos, né? Então, de pessoas que não têm relações reconhecidas, né? E elas não podem expressar ali o seu pesar. Isso que você falou da festa, eu acho fantástico, né? Porque assim, ah, por quanto tempo é adequado? Então, assim, uma esposa que perde o marido, a mãe que perde o filho, a filha que perde o pai, enfim, que perdeu o cachorro, que perde o emprego, né? Enfim, por quanto tempo é adequado essa pessoa? Então, essa questão do tempo, das formas de expressar, existe uma questão de um julgamento que parece assim, só está triste quem chora, né? Quem usa preto. Quem usa preto, quem se fecha, né? Quem recusa, né? Qualquer retomada de função na vida, de rotina, de vida. E isso, muitas vezes, gera muito conflito, inclusive entre as famílias. Gera um julgamento social e familiar. Porque se eu estou, eu tenho, acho que tem uma expressão, a gente vê isso, né? Eu trabalho em um hospital, então tenho muito esse olhar. Às vezes você tem uma pessoa que adoeceu, né? Que às vezes é o centro da família. Com cada um daquela família, aquela pessoa teve um vínculo diferente. E cada um daquela família tem um jeito de expressar afeto de um jeito diferente. Tem pessoas que são mais concretas, que não conseguem chorar na frente dos outros, que não querem falar muito. Isso não significa que ele não está vivendo um processo de luto e que ele não está sofrendo por isso. Então, essa gentileza que você traz, essa condição do respeito e entender como cada um consegue estar presente nesses momentos de apoio, é muito interessante. a gente tem tabus, né? Do ponto de vista eu não vou falar porque eu não tenho o que dizer que vai dar conta do sofrimento. E, gente, às vezes a melhor coisa que você pode fazer é estar presente e não falar nada, né? Porque, de fato, às vezes não tenho que dê conta daquela dor, mas tem a tua presença inteira, a pessoa saber que ela pode contar, que se ela quiser ela pode chorar e ela não vai ser julgada. Então, acho que tem essas coisas que são fundamentais nesse processo. E, bom, se o assunto por si só, a gente já vê todas as camadas que ele traz, a gente ainda nesse momento atual insere mais uma que é a pandemia de coronavírus, né? A gente tem alguns trabalhos, algumas pesquisas que mostram que em surtos de ebola, por exemplo, o isolamento, a impossibilidade de realizar rituais fúnebres, por exemplo, exacerbaram aí sim algumas questões de lutos mais complicados, né? Bom, eu queria ver com vocês o que que, para vocês, a pandemia traz de novo para esse processo, né? Do luto. A questão mais marcante, assim, a gente teve uma mudança muito grande por conta desse processo todo de recomendação sanitária, né? A gente tem essa recomendação do distanciamento social, do isolamento, e que a gente tem passado, eu acho que a gente ainda passa, por um processo de transformação para, de alguma forma, integrar, né? E conseguir assimilar que isso não significa um distanciamento afetivo. Porque, de fato, assim, o estranhamento é legítimo, né? Então, todo o processo de, por exemplo, as pessoas que adoeceram nesse processo de pandemia, toda a recomendação hospitalar que precisaram ficar internadas era de que não poderiam ficar acompanhadas, que não poderiam receber visitas presenciais. Então, institucionalmente, né? A gente viu projetos aí, ações pelo mundo, e no Brasil também vimos muito isso. As instituições, os profissionais se reinventando para reabilizar esse movimento de apoio, né? E suporte ao luto de uma forma virtual. Eu costumo dizer assim, qual que é a nossa referência de vida? Quando alguém adoece, o que que era comum? Se ela está internada no hospital, vai visitar, né? Faz um contato, leva uma comidinha que gosta, leva um presente. É um jeito de apoiar, né? Isso é um modo de apoiar, de oferecer apoio. Quando a gente vivia um processo de perda de uma pessoa, né? De morte de alguém familiar, tinha todo o ritual do velório, tinha todo o ritual, muitas vezes, da saída do velório de ir para casa, né? Das pessoas levarem uma comida, de ajudar a organizar, essas coisas levam uma sopa, levam uma coisa quentinha, né? Faz esse... Então, isso é aconchego, né? E a gente está se reinventando nesse processo. Então, a falta... E a gente sabe que o Brasil é um território de muitas realidades diferentes. Então, nós tivemos muitas situações, e recebo ainda hoje, muitas situações onde essa possibilidade de contato virtual, ela não se deu, né? O acesso à comunicação sobre o estado que o ente querido estava quando estava internado, não acontecia de um modo fluido ou dentro de uma rotina que essas famílias se sentiam participando. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque isso pode ser um elemento complicador para o processo de luto. Você, por exemplo, recebeu uma notícia por um boletim telefônico de manhã que teu familiar está estável e à noite você ser comunicado que seu familiar morreu, isso é muito difícil do ponto de vista da organização emocional, porque não faz sentido. Então, o que a gente tem feito, eu acho que a gente tem feito muitas ações é no sentido de preservar e estruturar uma rotina de visita virtual. Então, a gente tem experiências, por exemplo, na instituição, isso acho que foi uma coisa que a gente tentou levar em vários fóruns de discussão para que as pessoas pudessem replicar. Então, criar um canal de comunicação, de repente, para a família, para essa família encaminhar por e-mail mensagens, fotografias, para a gente poder colocar no box de um paciente, por exemplo, para manter essa comunicação. Para a equipe ter a história desse paciente, a gente criou uma coisa que foi muito legal lá no hospital que chama biografia do paciente. Então, o que tem lá? A família manda ou se o paciente tem condição, ele conta para a gente, mas se o paciente não tem condição química para contar para a gente, a família conta. Então, quem é aquela pessoa que está ali? Que time de futebol que torce? Se tem alguma música que gosta? Que comida? O que dá prazer? Quem são as pessoas importantes? E é muito legal que isso criou uma coisa muito importante de base no suporte desse momento de luto, porque você traz a história e a gente precisa resgatar a história, precisa resgatar vínculo. Existe uma palavra que é meu norte quando, nesse impulsionamento interno que eu sinto da necessidade de falar sobre morte, luto, cuidados paliativos e que perpassa toda essa fala da Dani que é a dignidade, né? Então, quando a gente entende que a pessoa morreu, mas morreu de forma digna, que foi enterrada, mas foi enterrada de forma digna, tudo vai doer, mas é a dor inerente àquela condição. Quando acontecem esses relatos, né, que a Dani traz, de você não ter tido contato com os últimos dias de vida, não saber muito bem se a pessoa estava com dor, se ela não estava, o que ela estava sentindo, poxa, ela não estava segurando na mão de ninguém, e na outra ponta, muitos relatos de, poxa, não consegui enterrar meu familiar de forma digna. A gente fala isso no automático sem raciocinar muito bem, né? Mas é um sentimento genuíno, humano, de, poxa, o que era enterrar de forma digna? Meu pai gostaria de ter sido enterrado deste jeito, ou minha avó gostaria de um velório de tal maneira, não tinha ninguém no velório dela, eu fui para a cremação sozinha, ou nem fui para a cremação porque não podia, não ia ter cerimônia. Então, acho que esse processo agora da pandemia, ele é muito desorganizador, mas ao mesmo tempo, ele faz a gente perceber que a gente precisa dos rituais de luto, né? A gente pode não gostar, porque ninguém vai num velório por esporte, né? Mas a gente percebe a importância de estar em comunidade, validando socialmente a importância daquela pessoa que partiu, né? Então, você tem que encontrar pessoas que, assim como você, sabiam o valor daquela pessoa que partiu, ainda que a dor não seja a mesma, porque o vínculo e a relação não eram os mesmos, mas essa validação social não é só o toque, não é só o abraço, mas é você olhar e ter outras pessoas sofrendo assim como você, ou de maneira semelhante, né? Teve uma vez eu fiz uma entrevista para o Finitude, do Fabrício Leotti, ele mora em Estocolmo, e a mãe dele morreu e ele estava lá. e aí ele relata isso, eu achei muito interessante, de sair para a rua e notar que o mundo andava sem a mãe dele, ele ia para o trabalho, ele encontrava os amigos e ninguém entendia o tamanho da dor que era a perda da mãe dele, só a esposa dele que estava lá. Então, ele estava no universo completamente descolado da realidade em que a mãe dele existia. Então, eu faço, de certa maneira, um paralelo, que é, você está na pandemia, você está isolado, você não está vendo esse entorno presencialmente validando a sua dor. É um processo de isolamento de sentimentos também, né? Mas, Ju, eu queria falar um pouco de luto coletivo também nessa linha do coronavírus, né? Eu não sei o quanto isso se aplica, mas até por a gente se conhecer, eu sei que em 2018 você teve que lidar com a morte do seu pai, por causa de um câncer, né? E o Aldalho Dantas, para quem não conhece, gente, ele é um ícone do jornalismo nacional, né? Eu li um livro dele, As Duas Guerras de Vlado, que tem um pouco a ver com o que eu vou dizer agora, que assim, entre uma série de exemplos que eu podia pegar aqui, ele foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo na época do assassinato do Vladimir Herzog, que era um jornalista, em 1975, por militares, né? Essa morte e a forma de condução do sindicato pelo Aldalho é tida por muitos historiadores como um ponto importantíssimo na derrocada da ditadura, né? Que é uma das grandes vergonhas que a gente tem aqui no nosso país. E tudo isso para dizer que a morte do Aldalho em 2018, eu não sei exatamente como foi, Ju, mas assim, teve uma espécie de luto coletivo para muita gente, né? Muitos jornalistas se enlutaram nessa linha. E eu queria entender se isso mexeu com o seu luto de alguma forma, ou seja, esse luto coletivo mexe com o seu luto individual, como é que funciona isso? Sabe que é curioso, Théo, você falar isso? Porque antes de perder meu pai, todas as vezes ao longo da minha vida que eu me pegava naquela ansiedade funcional de, meu Deus, e o dia que eu perder meu pai, como vai ser? Eu achava que isso ia ser muito complicado de lidar, né? Putz, vai sair na TV, vai sair no jornal, e quando ele morreu, vários colegas jornalistas me escreveram com todo o respeito do mundo, mas, tipo, precisavam checar a informação, sabe? E eu tinha muito mais medo ou ansiedade de como seria do que como de fato foi, né? O meu pai morreu, eu brinco, pai, você teve tanto tempo para morrer, você morreu no meio daquela semana da greve dos caminhoneiros, tipo, caos na cidade, no Brasil, e ele ainda, eu falo, pai, você teve todos os dias do ano para morrer, você morreu no dia do aniversário do meu marido, por que você fez isso? Eu brinco até hoje disso. Mas, morreu numa véspera de feriado, foram 800, 900 pessoas no velório dele, eu falo que foi um velório rave, né? E assim, 12 horas, eu não aguentava mais, mas, ao mesmo tempo, eu tive um privilégio, entre aspas, ou uma condição, né? Já que eu não pude escolher, mas, eu tive um luto antecipatório, né? Então, meu pai ficou dois meses internado num hospital de cuidados paliativos, num hospital primeiro, que é o primeiro hospital do Brasil dedicado integralmente aos cuidados paliativos, por dois meses. Então, a gente já sabia que ia acontecer, que era irreversível, mas não sabia quando nem como. Então, esse processo do luto, que eu chamava de luto em vida, na época, depois eu descobri que os psicólogos chamam de luto antecipatório, né? Por mais cruel que ele seja, te gere muita ansiedade, porque você não sabe como nem quando aquilo vai acontecer, quando acontece, a sensação que vem é de alívio. Nossa, Ju, alívio? Você desejou que seu pai morresse? Não, eu desejei que ele parasse de sofrer e que eu também parasse de sofrer. E a minha família. Então, existe um julgamento, né? Quando você fala, nossa, que alívio que a pessoa morreu. Mas só quem passou por isso sabe que a palavra é alívio e está tudo bem. Isso não é menos amor, né? E aí, foi um processo curioso, porque nesse velório rave dele, muita gente que não estava acompanhando o processo de perto, estava muito mais comovido, em choro, do que eu. Eu nem me lembro se eu chorei. Talvez eu tenha chorado uma ou duas vezes, em 12 horas, mas eu me vi consolando pessoas que não estavam com contato com meu pai há meses ou às vezes há anos, e aí chegavam lá e, meu Deus, como isso aconteceu? E para mim, estava acontecendo todos os dias. Então, mas é um processo bonito, né? De validação, de você ver para quantas pessoas ele era importante, você ver o reconhecimento. Quem fez a fala no velório dele, depois concelebrou a missa na Catedral da Sé, foi o Padre Júlio o Lancelotti. Então, algo com mais significado do que a própria religião de alguém que possa crer ou não, mas qual é a simbologia dessa pessoa dentro da nossa, nosso princípio de vida, de humanidade, né? Então, acaba que tudo é muito bonito, valida, claro que é sofrido, mas foi interessante, acho que é isso, né? De você reconhecer o valor da pessoa. Legal. E nesse sentido, Daniela, a gente tem, né, essa coisa que a Ju falou desse momento rave aí, de que era muita gente, né? Era um luto coletivo. A gente, num contexto de pandemia, é claro que é diferente, mas ele traz, né, a gente vê sempre esses dados de novas mortes, essa coisa da sociedade enfrentando. Isso, isso de certa forma traz um luto coletivo para a sociedade? Como é que a gente, eu queria entender, na verdade, como é que a gente define luto coletivo e o que que isso tem a ver com a pandemia? Esse momento da pandemia e momentos onde a gente vive perdas coletivas, eles trazem de um jeito muito avassolador, uma desconstrução e uma desorganização daquilo que a gente tem como referência. Eu ouvi uma pessoa colocando um dia essa semana uma frase que eu vou repetir aqui que eu achei muito potente e achei que descreve tão bem o que a gente está vivendo. Eu falei assim, o mundo que me foi tirado há alguns meses não é o mundo que está sendo devolvido. A gente está falando muito em retomada e não é. Então, essa experiência do meu luto individual ela se integra ao luto coletivo. Isso fica muito misturado porque toda essa... Eu não estou individualmente, então, acho que trouxe um exemplo belíssimo desse amigo, mas assim, nesse momento não é uma pessoa que sai na rua e está, de alguma forma, às vezes, se sentindo descolada dessas experiências. a gente está retomando algumas situações que são conhecidas, mas o modo de eu me relacionar com essas situações não são conhecidas. Porque talvez o sentimento que isso me gere é outro. E isso é geral. Eu não gosto de trazer a perspectiva de que estamos todos no mesmo barco porque não acho que estamos no mesmo barco. Porque temos condições base muito diferentes, de base muito diferente, de experiência, de lidar com perda muito diferente. Mas o luto coletivo, acho que ele traz um fenômeno que eu acho muito importante porque ele traz essa transformação, essa necessidade de transição que não é só individual. Ela é social, ela é política e ela é emocional. A relação com tudo está mudada. Eu acho que o luto coletivo, ele tem algo que agrega e acolhe, então você pertence a um grupo, você não está sofrendo sozinho aquilo. Ao mesmo tempo, ele te desindividualiza, é como se o seu morto fosse mais um morto daquilo, ele vira um todo, uma massa, quando na verdade todas as proporções daquela pessoa precisam ser guardadas, todas as individualidades. Então, não é um morto pela Covid, era meu irmão, não é um morto pela Covid, era a única pó que eu tinha. É muito cruel isso, então a gente vê aí vários movimentos, como o Memorial Inumeráveis, a plataforma de apoio ao enlutado pela Covid, essa iniciativa que a Dani falou de gerar a biografia dos pacientes, porque a gente está num desespero para mostrar que as pessoas eram pessoas únicas, individuais, insubstituíveis. Esse processo que a gente está vivendo, ele também gera um outro lado que também acho que vale a pena a gente refletir, que é uma espécie de uma anestesia. As pessoas passam a viver algo não necessariamente porque elas integraram e elaboraram esse modo de ser, mas porque às vezes está difícil lidar com aquilo, então sabe assim, eu estou entorpecida com aquilo, eu não sinto, não está nem bom nem ruim. Tem um estranhamento que é legítimo, mas que eu preciso eventualmente, talvez usar dessa oportunidade que é de recolhimento, que é de estranhamento para entender o que está se passando comigo, para eu entender qual é o caminho para eu lidar com isso e para eu me inserir nesse coletivo. E até nesse sentido, acho que vocês colocaram muito bem, ficou muito mais claro para mim, porque para mim foi especialmente forte ver, acho que aquelas imagens que a gente viu muito tristes de valas comuns sendo abertas, acho que isso mostra um pouco da importância do que é isso, a questão de você não poder individualizar um pouco essa questão do luto. Mas gente, acho que a gente conseguiu dar uma olhada bem completa sobre definição de luto aqui na pandemia e eu queria passar um pouco para agora a gente falar da parte de como lidar com alguém em luto. No dia 17 de junho, a Ju, essa que está aqui com a gente, fez uma sequência de postagens no Twitter falando justamente sobre como lidar com alguém em luto. São pilas de informações ótimas, eu convido você a dar uma olhada lá no perfil do Twitter dela e chamou a atenção à repercussão disso que foi gigantesca, né Ju, ao ponto de ela abordar o tema em um episódio do Finitude especificamente sobre isso. Bom, Ju, eu queria entender por que você sentiu a necessidade de fazer um conteúdo específico sobre como lidar com alguém em luto e aliás o Finitude tem sido até mais frequente em publicações agora por causa da pandemia. Exatamente, o Finitude antes era quinzenal, quando veio a pandemia a gente percebeu a necessidade de ele ser semanal, então foi uma maratona falar sobre isso e trocar a roda do carro, carro andando, né, entender o que estava acontecendo com a pandemia, Dani, foi uma das minhas primeiras entrevistadas aí no meio da pandemia para a gente tentar entender o que estava acontecendo com a saúde mental nesse sentido, né, eu senti a necessidade de escrever sobre isso porque eu percebi que muita gente recorria a mim em casos de não saber o que fazer com alguém próximo que tivesse em sofrimento. falava, gente, eu sou só jornalista, eu estou só estudando, eu ouço as pessoas que sabem, eu ouço a Dani, eu ouço, né, enfim, mas essas pessoas tinham ali um contato imediato de pergunta e aí eu resolvi reunir o que eu já tinha aprendido, ouvido em palestra durante entrevistas e eu percebi que existia uma demanda reprimida por essa conversa a ponto de 46 mil curtidas, 15 mil compartilhamentos, e eu não tenho um alcance tão grande assim na minha rede, eu não sou uma digital influencer, não ganho recebidinhos, enfim, e aí eu percebi que as pessoas nunca tinham entrado em contato com aquelas informações, elas não sabem nem onde buscar, essas informações não chegam até elas porque se a morte é tabu, o luto é tabu dobrado, né, a gente não quer falar sobre isso, já entrevistei pessoas enlutadas, por exemplo, perder o filho, relatando claramente que quando alguém encontrava no corredor do trabalho, a pessoa desviava porque não sabia como lidar com ela, então a gente sobrepõe em camadas de dor na pessoa que já está com a maior dor, é justo fazer isso, né, a nossa falta de habilidade em pôr dor a terceiros, que é a pessoa que já está com a maior dor, é justo que a gente faça isso? Não é, só que não é por mal, é por inabilidade, né, então eu lembro de ter recebido uma mensagem de uma colega, Ju, olha, eu estou muito preocupada com uma amiga, ela perdeu fulano assim de tal, era muito importante para ela, e ela está numa espiral de dor, ela não consegue parar de se afundar, eu não sei muito bem o que fazer, será que eu encaminho para um serviço de psicologia, né, especialista em luto, eu, olha, não, talvez seja o caso, né, vamos ver, eu posso indicar algum nome bacana se você quiser, mas deixa eu só tirar uma dúvida, quando foi? Antes de ontem, aí eu, deixa a pessoa chorar, pelo amor de Deus, deixa ela chorar, essa é a hora, deixa ela sofrer, deixa ela sentir, a gente tem uma assepsia da felicidade, uma cultura um pouco brasileira, um pouco do Instagram, que a gente tem que estar bem sempre, good vibes, bola para frente, o levanta, sacode a poeira da volta para cima que a gente estava falando, que é muito nociva, né, a gente acha que tem que estar sempre bem, vamos superar, vamos nananã, ao mesmo tempo, se a pessoa também não chorou o suficiente, aí também, que medida é essa, que régua é essa? E por que a nossa régua? Que não tem nada a ver, né, então, percebi que existem vários processos de crueldade naturais, que a gente impõe ao outro, sem imaginar que a gente está impondo, no velório do meu pai, foi muito curioso, eu nem lembro quem me falou isso, mas essa frase foi na minha cabeça, a pessoa pegou na minha mão, falou, você vai sofrer, aí eu, tipo, eu estava bem, né, tudo bem, aí a pessoa agarrou mais a minha mãe e falou, mas a sua mãe vai sofrer muito mais, você precisa dar força para ela, aí eu, tipo, nossa, é a escala Richter do luto, né, que régua louca é essa, tipo, ah, deixa eu mensurar aqui, ó, qual é a unidade de medida, né, então não faz o menor sentido, só que você percebe com o distanciamento que a pessoa está se transpondo para aquela sua condição, então quando a gente se coloca no lugar do outro, isso é uma linha muito tênue, né, de falar em empatia, a ideia não é se colocar no lugar do outro e lidar como se estivesse acontecendo com você, é reconhecer, validar a dor do outro dentro da realidade desse outro. Legal, e até nesse, a gente, acho que ao longo do episódio, né, Daniela, a gente deixou muito claro, assim, umas coisas que as pessoas deveriam evitar dentro do possível, entender um pouco, né, mais essa questão. Agora, do que fazer, né, o que deveria ser feito, se você tivesse, vamos dizer, um manual básico aí, de como lidar com o inlutado, o que você destacaria? E eu sei que eu estou sendo simplista aqui, que isso merece muito mais tempo, mas só para a gente não deixar passar isso. Eu queria que as pessoas estivessem vendo a cara da Dani. O manual me pegou, assim, É, exato. Então, assim, vamos começar, assim, não temos um manual, esteja presente, inteiro, com o outro, né, acho que eu queria pegar um gancho nisso que a Ju falou, é, eu acho que uma das frases, as top 10 que eu ouço dos inlutados, como uma das que mais desconfortam, é, eu sei o que você está passando. O fato de eu já ter vivido uma perda, eu já ter passado por um processo de luto, não faz com que eu saiba o que o outro está passando, eu sei da minha dor, eu sei da minha perda. Então, eu gosto de fazer uma analogia com essa história da empatia, que, assim, a minha tentativa máxima, e aí é como amiga, como profissional, é tentar enxergar um pouquinho com a lente do outro, para eu conseguir me aproximar da perspectiva, do sentimento e da compreensão que o outro tem, a partir do que ele me conta como necessidade. Mas eu preciso, e acho que aí tem uma condição que tem duas profissionais que me inspiram muito, né, eu tenho uma pessoa que é uma das minhas, eu tenho várias mentoras, né, mas, que eu acho que ela tem uma fala que é, ouça o outro, aprenda a ouvir o outro como você gostaria de ser ouvido, né, isso é muito diferente de se colocar no lugar do outro, senão eu posso projetar aquilo que faz bem para mim e não para o outro, né, então, encorajar isso que a gente chama dessa ventilação, né, do outro poder falar do que ele está vivendo, como ele está vivendo, e, sem esse processo de certo e errado, do não julgamento, essa suspensão de julgamento, né, é importante, porque ela possibilita justamente a expressão e não a repressão do afeto, né, porque em lutado muitas vezes se culpa e se julga, isso é certo, isso é errado, isso é adequado, isso é inadequado, enfim, uma coisa que é muito, assim, que às vezes ajuda, né, e as pessoas às vezes têm medo de perguntar como que você está, você sente saudade, né, e muitas vezes poder dividir a memória com pessoas conhecidas e com quem você gosta, né, e aí não é, assim, a gente tem que ter muita sensibilidade de não forçar uma barra, né, não dá para eu chegar, né, e eu digo que tem coisas que são muito íntimas, né, acho que eu vivo experiências que eu acompanho pessoas por anos, por meses e por poucos dias, né, como profissional, e a questão da afinidade de algumas conversas, às vezes eu tive conversas que eu entendo que foram muito íntimas para aquela pessoa, que eu tive um, três contatos, que ela me trouxe fatias da história que foram muito íntimas, então eu tenho que ter muito, mas essa condição de divisão de memórias, ela pode ajudar, né, porque você vai fazendo um processo que a gente chama no enfrentamento do luto, que é de você integrar a experiência, eu digo que no luto a gente faz uma espécie assim, as memórias elas nos protegem, é muito gostoso, imagino, quando eu tenho uma referência assim, de pessoas muito importantes, então eu tenho especificamente, eu conto às vezes essa história, né, eu tenho uma tia que foi uma pessoa muito importante na minha vida, né, que assim, histórias, era a tia que ia para o cinema, e eu perdi essa tia no final da adolescência, mas é muito interessante quando, quantas vezes eu já me vi parando para pensar e falar assim, o que será que a tia Cida me falaria agora, mas eu trago de um jeito saudoso, gostoso, integrado, porque aquela pessoa faz parte da experiência, então recontar e revisitar a história também vai favorecendo com que a pessoa integre, vamos dizer assim, é uma presença diferente, é uma ausência física, mas é uma presença diferente, e acho que aí dividir as vezes, tem situações que a gente precisa sim de um suporte especializado, a gente sabe que grande parte das pessoas não vão precisar de uma terapia de luta, elas vão dar conta de passar por esse processo sem um processo de suporte especializado, mas eu acho que entra num processo e aí voltando um pouco para a condição de complicação, de quando você sente que a vida está paralisada, a pessoa fica muito polarizada num polo, ou só do pesar, ou só da restauração da euforia, são coisas que nos chamam a atenção, quando a vida não volta a rodar, e não é rodar do mesmo jeito que rodava, mas rodar, simplesmente a vida que não tem movimento, acho que aí são coisas, sinais que eu gosto de dar de dicas para a gente de repente poder pensar nesse processo de suporte especializado. Eu citei agora há pouco o caso de uma das entrevistadas do Finitude que falou que percebia que as pessoas desviavam dela no corredor, essa pessoa é a Cintia Almeida, ela é jornalista, ela trabalhou muitos anos na Abril, e ela perdeu o filho dela, o Gabriel, um dos filhos dela, o Gabriel, quando ele tinha acabado de fazer 20 anos, no dia que ele tinha descoberto que passou na faculdade. Então, vamos imaginar o quanto pode ter doído aquele processo todo para ela. E ela falava justamente desse afastamento das pessoas, que é um relato frequente também, de pessoas que não conseguem lidar com ela. E depois de pessoas que foram humildemente reconhecer isso para ela, ai, Cintia, eu não sabia como falar contigo porque eu tinha medo que você lembrasse, aí ela brinca, como se em algum dia da minha vida eu fosse capaz de esquecer que eu tinha um filho chamado Gabriel. A gente gosta de falar dessas pessoas que eram caras para a gente que são caras e que não existem mais. Falar delas é um dos jeitos de perpetuar a memória, né? Existem outros. Eu tenho uma tatuagem com a rubrica do meu pai, eu uso camisas que eram do meu pai, na minha sala eu tenho a máquina de costura da minha avó. Eu olho para isso e choro? Não, eu carrego ele comigo. Então, assim, falar o nome, né? Muitas vezes quando alguém vem me contar uma história eu pergunto qual era o nome da sua mãe? Qual era o nome da sua filha? E às vezes eu me pego vendo pessoas me agradecendo por ter perguntado o nome porque em volta delas as pessoas tentam evitar. Da minha parte eu vou fazer uma singela contribuição se possível que eu acho que tem também um benefício de ordem prática que eventualmente umas pessoas podem fazer vamos dizer de serviço mesmo eventualmente o apoio vem em ir ao supermercado em um determinado momento em dar certos suportes tão simples quanto isso mas que de certa maneira podem ajudar e mostrar carinho também é uma forma talvez indireta de mostrar carinho sem se se colocar sem invadir talvez um momento que a pessoa não queira ser e talvez perguntar o bom e velho posso te ajudar? Que acho que isso também pode ajudar. Você traz uma coisa que é fundamental porque sim entendendo que o luto desorganiza emocionalmente cognitivamente socialmente e espiritualmente acho que a gente tem um campo vasto onde a gente pode descobrir papéis então é isso é desde posso ir ao mercado para você posso levar comida para você posso te ligar para te lembrar de tomar o remédio precisa de quem vai com você até o banco tem pessoas tem histórias às vezes de sei lá pessoas que nunca tinham ido abastecer o carro porque sempre teve alguém que abasteceu o carro era o pai depois foi o marido eu lembro especialmente de uma viúva que ficou viúva aos 70 e poucos anos que ela nunca tinha ela não sabia que tinha que trocar o óleo e aí assim um pouco dessas coisas de aprendizados de novas tarefas que o luto vai impor e que você pode ir encontrando de alguma forma e eu acho que só daí trazendo uma questão que eu acho importante nesse momento da pandemia as pessoas às vezes ficam desconfortáveis e acho que assim a ritualização ela legitima ela autentica um jeito da gente expressar porque você tem um espaço ali que está delimitado que ele é legitimado para por exemplo chorar para oferecer apoio anteriormente para abraçar e eu acho que a gente tem que de alguma forma ir descobrindo cada um do teu modo e com acesso ao que tem como de alguma forma expressar nesse momento dentro do possível virtualmente isso de alguma forma dá conta de uma parte acho que é importante eu tenho observado pessoas eu tive um a semana passada a gente teve um participei de um outro debate e uma das pessoas que estava no chat falou assim vocês fazem visita virtual ou reconhecimento do corpo por exemplo virtualmente e sim fazemos ela falou assim porque eu acho que isso teria sido muito importante eu perdi uma pessoa eu tive um familiar que faleceu com covid e eu não pude então de alguma forma percebe eu acho que é um processo que fala dos profissionais que estão dando suporte dos amigos e familiares que estão presentes então a gente encontra papel para todo mundo e acho que a gente tem que ir descobrindo e gente não vamos subestimar o papel do virtual é o que a gente pode agora é o que a gente tem então eu tenho visto por exemplo uma questão da ritualização que tem sido para algumas pessoas é super importante no enfrentamento do luto que é do exercício da espiritualidade de grupos de oração de rodas de debate filosófico de grupo de leitura de coisas que mantêm conexão então de alguma forma isso para o imutado também vai ser importante e assim até para fechar aqui o episódio gente acho que é importante a gente falar desse luto complicado também de quando ele de fato pode trazer impactos mais negativos mais duradouros Daniela como é que a gente define isso você deu alguns toques mas só queria entender um pouco melhor como é que é essa questão então o luto ele pode ter aí um impacto bem significativo na saúde mental então eu fui falando um pouco desses sinais que a gente vai tentando identificar que não tem a ver com o tempo luto não tem tempo certo porque a gente tem tempos diferentes para se reorganizar na vida mas um processo de perpetuação essa paralisação num único polo de eu não conseguir sair desse movimento de eventualmente eu perceber um processo que pode desdobrar um humor mais depressivo para uma descrença para uma anestesia emocional que se prolongue e que não e que você perceba que o outro ele não consegue se conectar com nada por um período e isso vai impactando na relação de trabalho na relação familiar na construção de vida então eu acho que esses são os sinais que a gente vai falando e efeitos adversos que a gente vai percebendo em relação à saúde física que é prejuízo da imunidade um abandono de si mesmo um processo de às vezes as pessoas começam a ter processos de idas repetitivas a pronto-socorro porque eu estou com mal-estar porque eu estou com uma taquicardia porque eu estou com um processo outros processos que vão desdobrando relacionado à saúde que podem ser desdobramentos do processo de luto complicado um outro evento que a gente tem vivido pelo processo de internação na UTI algumas condições de internação é o que a gente vai falar de um processo que pode acontecer ali tanto com pacientes familiares quanto com profissionais do estresse pós-traumático que é dessa experiência e que aí normalmente isso vai se aparecer quando se perpetua por meses depois mas que aquela pessoa continua mantendo sei lá um exemplo ela sonha como se ela estivesse ali internada ela tem pesadelos ela acorda no meio da noite então assim essa coisa intrusiva esse pensamento repetitivo você não conseguir desconectar e conectar com outras coisas acho que são sinais aqui de alerta para a gente procurar ajuda e procurar apoio legal e Ju tem essa coisa dos polos que a Daniela falou e tem essa coisa de a gente imagina muito o luto complicado como essa pessoa que não sai da cama porque está muito mal mas tem é possível também você já viu nas suas apurações um luto mais complexo da pessoa que quase que renega também isso não quer sofrer de maneira alguma isso acontece eu acho que a pessoa que não quer sofrer está justamente em sofrimento ela está na negação daquele fato e muitas vezes essa pessoa é julgada por não estar expressando ou justamente não estar sofrendo quando na verdade por ali uma série de fatores que cabe analisar caso a caso mas ela ou talvez não tenha encontrado espaço ou talvez aquela coisa que você fala nossa se eu começar a chorar agora eu vou chorar por duas horas seguidas então talvez ela não queira passar por isso acho que é um pouco caso a caso eu acho que como alguém em retaguarda de um enlutado a gente tem que sempre estar atento medindo um pouco do quanto é estar disponível e quanto é sufocar essa pessoa então não é porque a pessoa não reagiu como você reagiria que ela não que ela está negando ah nossa ela não fez aquilo não mas fica ali na retaguarda às vezes ela realmente vai precisar de um encaminhamento mas até lá você pode ser essa pessoa que recomenda um livro que recomenda um podcast vamos supor finitude vamos supor um podcast brincadeira gente mas o primeiro contato é esse contato social né então nossa eu vi um filme que talvez possa te ajudar nossa tem uma entrevista que talvez né esse é o primeiro contato tem o segundo contato né secundário que é realmente um encaminhamento psicológico quem vai né pra esse apoio especialista tem luto é quem tá realmente no luto complicado ou quem não encontrou vazão pra validar suas dores em nenhum desses processos né no meio social no meio do trabalho na família e aí parte pra um lugar de escuta que sabe que vai ser respeitosa né no fim a gente só quer ser respeitado e ouvido perfeito bom gente eu queria agradecer demais pelo tempo ou conversa pra passar rápido viu mas Daniela super obrigado por estar aqui com a gente hoje viu um prazer uma delícia estar com você e com a Ju Tela Ju super obrigado também viu obrigada pelo convite muito gostoso conversar sobre isso é um tabu mas a gente percebe que a gente consegue falar sobre isso de uma maneira leve de uma maneira responsável né e acolhedora queria só dizer se alguém quiser conversar comigo mandar mensagem acompanhar finitude podcast no Instagram ou podcast finitude no Twitter fazemos parte da Rádio Guarda-chuva que é a primeira rede brasileira dedicada exclusivamente a podcasts jornalísticos e quem ficou interessado em saber como fazer de repente um processo de ritual virtual o Tom Almeida que é o criador do movimento infinito e é o nosso colunista do finitude podcast ele tem uma plataforma que é de rituais recomendando dando dicas quem puxa essa conversa como é que a gente vai fazer quem a gente vai convidar como é que a gente conduz em termos religiosos a pessoa tinha crença ou não tinha enfim então também recomendo seguir nas redes sociais o movimento infinito infinito.etc no Instagram obrigada eu recomendo muito recomendo bastante a Rádio Guarda-chuva vale a pena ver os podcasts de lá todos gente eu acho que só pegando esse gancho da Ju eu acho que o site da Academia Nacional de Cuidados Paliativos acho que ele fez alguma edição também com algumas propostas de manuais vamos dizer assim acho que vai trazendo alguns guias algumas diretrizes relacionadas ao enfrentamento da morte ao luto e acho que aí tem informações mais diversas a gente tentou trazer um material que traz norteadores para profissionais mas que eu tenho certeza que algum que não profissionais também podem se beneficiar muito nesse sentido e acho que eu queria trazer um caráter desse espaço desse podcast desse projeto que você está trazendo esse coordenando que é a psicoeducação relacional da luta então acho que a gente está falando de vários canais o Finitude esse espaço que o Tom tem esse espaço da Veja Saúde e acho que uma das questões fundamentais que a gente tem quando a gente vai falar então ali volta do manual é a psicoeducação em relação ao luto se entender o que é esperado como que a gente pode contribuir então parabéns por esse projeto muito legal é um prazer estar aqui que isso a gente que agradece bom gente eu sou o Théo Prestes sou editor aqui da Veja Saúde fiz a produção e a pesquisa também desse podcast na mesa de som está o Rafael Bertazzi o Rafa também cuida da edição lembrando pra vocês que a gente está fazendo a gravação à distância então deem um descontinho por eventuais questões de áudio que vocês tenham aí mas saibam também que o Rafa faz milagre se você quiser fazer alguma crítica alguma sugestão algum elogio por favor é só entrar lá nas redes sociais da Veja Saúde a gente está no Twitter está no Instagram está no Facebook é só você colocar os seus comentários pode ser sugestão também a gente vai anotando e se preferir o e-mail a gente tem também que é o saúde.abril de editorabril arroba atleitor.com.br então é isso gente muito obrigado até quinta que vem tchau tchau